Eu agora vou acionar o repórter Josilei Silva, ele conversou com o tenente Tales, que comanda o policiamento lá naquela região, ali de Novo Cruzeiro, que trouxe mais detalhes a respeito da localização do corpo desta mulher, que estava desaparecido desde o dia 16, desde a última quinta-feira, lá na região do Lufa, e foi encontrado depois que o suspeito de autoria do crime foi preso numa operação conjunta das polícias civil e militar e confessou ter matado a vítima de 20 anos e ocultado o corpo numa vala, numa região de mata densa, revelando inclusive possíveis motivos para a prática deste brutal assassinato. Tenente Tales trouxe as informações e quem tem mais detalhes sobre o caso é o repórter Josilei Silva. Uma jovem que estava desaparecida na zona rural de Novo Cruzeiro, na comunidade do Lufa, desde a última quinta-feira, dia 16, o seu corpo foi encontrado após um trabalho conjunto entre as polícias, conforme mencionado. Eu converso agora com o Tenente Tales, comandante da unidade de polícia militar na cidade de Novo Cruzeiro, nos falando desta operação conjunta, Tenente. O que a polícia levantou deste fato? E parece que o autor, após uma conversa aí com as autoridades policiais, ele chega a confessar esse crime? O que se tem de informações? Parece que ele teria jogado esse corpo na mata após perceber uma situação envolvendo uma criança de oito meses de idade. O que se tem de informações? Na manhã do dia 20 de março de 2023, nós recebemos informações dando conta de que a jovem de 20 anos, que estava desaparecida no distrito do Lufa, zona rural de Novo Cruzeiro, desde a última quinta-feira, 16 de março de 2023, teria sido vítima de homicídio consumado com ocultação de cadáver e que o autor seria um cidadão e teria praticado os crimes para que a sua esposa e familiares não soubessem que ele tinha uma relação extraconjugal com a vítima, que gerou uma filha em comum, que hoje estaria com oito meses e que ele não queria assumi-la. Diante da situação, nós comparecemos à residência do suspeito, juntamente com uma equipe da Polícia Civil, onde fizemos contato com ele e, após ser cientificado sobre a informação, negou os fatos. Porém, após parlamentação e demonstração de áudios e conversas de WhatsApp, em que ele teria combinado de encontrar com a vítima, ele confessou a prática criminal e disse que matou a vítima e ocultou o seu corpo no dia 16 de março de 2023, por volta das 18 horas, no córrego Diamantino, zona rural de Novo Cruzeiro, em meio a uma mata. Segundo o autor, de 25 anos, durante uma discussão, a estrangulou com um golpe conhecido por Mata Leão, a qual entrou em óbito. Em seguida, puxou o corpo da vítima para dentro da mata densa por alguns metros e o jogou dentro de uma vala, evadindo do local no seu veículo motocicleta. Após confissão do autor, este nos levou espontaneamente até o local dos fatos, onde matou a vítima e ocultou o seu corpo, sendo este localizado dentro de uma mata densa a alguns metros da estrada vicinal. O corpo da vítima se encontrava caído numa vala em estado avançado de putrefação em decúbito lateral direito, sendo realizado o isolamento do local e acionada a perícia técnica, que compareceu e fez os trabalhos de Pratt, removendo o corpo para o IML de Teoflotone para fringir necropsia. O autor deixou de ser preso pelo homicídio consumado devido à ausência do estado de flagrância. Porém, lhe foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, sendo garantido os seus direitos constitucionais e conduzido à delegacia de polícia civil de Novo Cruzeiro para as providências de polícia judiciária. O Tenente, agora teve alguma situação em que este homem, o autor desse crime, chegou a pedir algum exame de DNA para essa vítima de 20 anos? Tem alguma conversa a respeito deste caso? Ele chegou a mencionar isso para as autoridades policiais? Ainda segundo o autor, durante conversa que teve com a vítima antes de matá-la, perguntou a ela se a filha de oito meses realmente era dele, tendo ela respondido positivamente, ocasião em que ele exigiu que fosse feito o exame de DNA, tendo ela negado, dizendo que não haveria necessidade. Dessa forma, ele a estrangulou e a jogou na vala, conforme já citado anteriormente. O autor foi autuado em flagrante pela autoridade policial e encaminhado ao presídio local para aguardar a audiência de custódia. Pois bem, Vanilson, essa é a situação lamentável, onde este cidadão responderá por ocultação de cadáver e o crime de homicídio. Ele matou a vítima e ocultou o cadáver. Agora, casos a serem vistos através dessa audiência de custódia. Repórter Joselay Silva